Gente, olha onde eu tô. Tem uma mega gambiarra aqui, a gente tá gravando o vídeo e eu tô na casa da Godinha, que é uma brasileira também que vive aqui na Holanda e também youtuber. E eu aproveitei que eu tô aqui na casa dela e fiz um vlog, eu meio que invadi a casa dela e fiz um mini tour desse lugar pra mostrar pra vocês, porque é muito moderna e é toda DIY, é toda do-it-yourself. Tipo, ela faz tudo do jeitinho dela e deixa tudo com a cara dela, com improviso, sabe? Tudo muito improvisado. Esse aqui é um dos cantinhos que eu tô mostrando pra vocês, mas vou mostrar um pouquinho mais da casa dela e das coisas criativas que ela faz. Acho que é válido pra inspirar você também que faz decoração da sua casa DIY. Então se você quiser ver um pouquinho da casa dela que eu invadi, da casa dela. É só continuar assistindo. Vamos lá? São quatro... Estantes, né? É pra coisa nenhuma. Não vou pagar 70 euros numa divisória. Fui, comprei tudo. Não, e ficou lindo! E isso aqui é papel contact, porque ela não era pintada, ela tava toda... toda requinguela. Eu falei, eu quero um armário amarelo. Não encontrei, comprei papel contact, plástico, né? Não arranca não, mulher! Pelo amor de Deus! Agora, é legal que você sempre pode estar mudando, né? Vai mudando. É uma coisa assim que... Nossa, é muito legal. Muito legal. E outra coisa também, o fato de você deixar as estantes deitadas dá uma visão de espaço tão mais amplo do que você deixar ela em pé, porque não fica aquela coisa entulhada, que você vê aquela estante de livro em pé ali cheia de livro, parece um negócio entulhado, né? E é uma coisa que eu vi também legal, como você fez essas prateleirinhas aqui na parede, que você também já mostrou em vídeo. Mas olha que lindo! Parece que os livros estão voando! Estão pontuando! É o do vermelho com o verde, que são duas cores complementares. Quando você olha daqui, o verde acende o vermelho. E o amarelo também! É, o verde acende o vermelho e o do contrário. Vice-versa. E o amarelo também. Gente, muito legal! Aqui, aí você quer ver se o seu cabelo tá bom. Aí o que eu fiz? Coloquei um espelho ali atrás, ó. Gente, é muita ninjiosidade essa mulher ninja! Você não sabe se o seu cabelo tá bom, você já dá uma olhadinha aqui. Gente, a mulher é muito ninja! Eu pensei nesse espelho aqui, exatamente por causa disso, que eu falei, quero ver como o meu cabelo tá. Olha lá! Virou pra cá. Dá pra ver. É. Gente, muito bom! Muito bom! Adorei, adorei! Aqui, ó, muita decoraçãozinha. E piso de... isso aqui é grama extra que sobrou. Aí, por que que eu coloquei? No inverno é muito frio. No inverno... Acende a luz aí. É, pro povo ver que é grama, pega resta! É, é grama falsa. Não, e o bom que é quando a gente tá naqueles momentos do número dois, né? Aí relaxa, bota o pé na grama, no parque aqui. Eu me sinto a mandora cagando no parque! Na grama! Ela não confunde, não, os banheiros? Não, não. De vez em quando ela não vem aqui. Ela no lugarzinho dela é lá. Ela sabe que é lá. Ai, que bom, menos mal. Só que assim, no inverno é muito frio. Ah, mas ficou ótimo! Porque é um piso gelado. E eu não entendo isso, porque no inverno é tão frio. Aí eu falei, sobrou grama de lá, o que que eu vou fazer com essa grama? Vou jogar fora? Não, porque é caro. É, não dá. O que que eu vou fazer com essa merda dessa grama? Cordei a grama e enfiei? Ah, e ficou da hora, cara, assim. E enfiei de um buraco na grama, então eu não conseguia fazer nada. Aí vem no buraquinho, cabe as coisas que você usa, entendeu? Ali! Já tinha aquele buraco na grama. Nossa, muito legal. Tem umas coisas que às vezes os outros falam, mano, você é muito brega. Não é. Cara, eu não acho, sinceramente, eu vou ser bem franca, eu não acho brega. Mas eu também não teria na minha casa. Entendeu? Porque é muito, muito, muito diferente. Tipo, eu falei assim, cara... Não é brega, é a sua cara. Cara, eu acho que a gente tem que fazer a nossa casa. Eu não, 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 não. Eu não, a gente vive. Não é o que os outros têm que achar. Teve gente que falou assim no tour do meu banheiro, caralho, como você é brega. Eu falei assim, mano, não é uma questão de ser brega. Cara, sabe o que dá vontade de fazer quando a pessoa fala uma coisa dessa pra gente? Pega aqui na bolsa uma continha. Toma, filha, paga. Paga. Não quer pagar? Então não reclama. Que lê, pô. Gente, já tô aqui na cozinha da Águata, ó. Já tô aqui mostrando a cerveja, mostrando as coisas. Mas deixa eu mostrar mais. Olha essa parede. Que legal essa paredinha que ela fez aqui. Cheia de plaquetinhas. Ela disse que foi inspirada nos diners dos anos 50 nos Estados Unidos. E olha que legal. Olha o Wake Up and Smell the Coffee. Muito legal. Muito legal. Cara, como é que você deixa eu invadir sua casa assim, mostrando tudo? Ah, eu acho que não... Eu não deixaria. Não? Na minha casa, não. Eu não me importo. Eu acho que... Eu acabo expondo muito também no YouTube, né? Não é uma coisa assim... Isso é verdade. Eu também exponho bastante, mas... Sei lá. Não sei. Ah, eu sempre tenho amigo em casa, sempre tem gente vindo. Ah, eu preciso abrir minha mente pra isso, porque muita gente pede no meu canal assim, Bruna, faz vídeo da sua casa, faz vídeo da sua sala, faz vídeo do YouTube, né? Se o Tom se incomodar, se falar assim... É, eu também tenho isso. Acho que o Danny também não gosta. Porque assim, os meus vlogs, os daily vlogs, eu gosto de mostrar o meu dia a dia, a minha rotina, quando eu saio e tudo, mas eu ainda não tô, como eu posso dizer, confortável com a ideia das pessoas invadirem a intimidade. Tipo, na casa da minha sogra, eu não faria isso. Na casa dos meus pais também não. Também não. Agora, aqui eu acho que é tão simples, eu sempre falo, não tem nada, nada... É, fato. Na minha casa também não. Eu acho que é tão simples, eu não... E a maior parte da minha vida que seria coisas que as pessoas se espantam, se chocam, que eu já compartilhei, como a depressão, a síndrome... É, você já expôs tudo. Essa é uma parte que seria mais difícil de expor. Agora, ó, o material, eu acho que... Nossa, isso é muito bonito. É, no momento que você se expõe do interno, o externo, ele passa a ser muito mais fácil de lidar com ele. Nossa, agora você ganhou um ponto a mais, né? A minha admiração por você, sabia? Porque eu tenho esse... Assim, não é bem um bloqueio, acho que não é essa a palavra, mas eu acho que a intimidade da minha casa é uma coisa tão minha, tão nossa. É, mas também porque tem muita coisa que... E eu também tenho minha filha, e o Danny também não gosto. Por exemplo, o meu quarto, você não viveu fazer filme no meu quarto de jeito nenhum, porque eu acho que o quarto é o nosso refúgio, sabe? É o lugar onde as melhores coisas acontecem, ô! Mas, tipo... Ah, não sei, mas também a sua casa, ela tem muita coisa legal pra mostrar. A minha, acho que não tem. Muita gente pede vídeo de tour. A sua casa tem muita coisa legal pra mostrar, muita coisa DIY, muita coisa que você se inspirou, né? Já a minha, não tem. A minha casa é mais simples, mais prática, nada ao alcance de criança, né? Gente, estamos aqui na varanda da Ágota, olha, e foi ela que fez tudinho. Eu já tinha visto nos vídeos, né? Já. Mas olha que coisa legal, tipo, é um aproveito de espaço ótimo, ó. Tipo, a gente entra daqui, ela fez um gramadinho, ali é o toalete do cachorro. E olha como ela fez esses banquinhos. Os banquinhos, bem prático, de plástico. Olha, gente, dá pra guardar coisa dentro ainda. Peraí, Pandora, Pandora quer aparecer no vídeo a todo custo. Aqui são containers clássicos, né? Calma, Pandora, calma! Que, de roupa, na verdade, você compra 3 por 10 na Senna. É, ou no Ikea também. No Ikea. E aqui é bambu. Isso aqui é aquelas coisas pra... Você compra na Proxys, eles estavam vendendo. É pra jardim mesmo. O Yuri fixou. E isso aqui, essa madeira aqui de cima, eu paguei o quê? 3 euros. Aí eu pedi pra eles cortarem. Nossa, do tamanho. É, eles cortam de graça. Olha, gente, mais um espacinho DIY aqui da Água. Tá um espacinho que ela grava vídeos. E olha que legal. É entre o guarda-roupa e a porta. Tipo, ela meio que aproveitou esse espaço. Olha que lindo que ficou. Colocou fotinho deles. Gostei demais, cara. Porque isso aqui era muito inútil, assim. É, um espaço vazio, né? Aí a porta, ela... Ah, eu adorei. Tudo, aí o que a gente colocava? Um monte de roupa. É. Aí quando tem espaço pra enfiar bagunça, você vai enfiando bagunça. Mas aí quando você olha isso aqui, você fala, eu não vou enfiar bagunça nisso aqui. É. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar a roupa de volta no guarda-roupa. É. Então, desde que a gente colocou... Não, não tem. Mantenha limpinho, é. É. Muito legal. E aí, gente... Tipo, o que eu percebi aqui na sua casa que, tipo, não tem móveis muito que você compra pronto. Não. Você monta do seu jeito, da sua cor. Ah, eu adorei. Muito legal. Com dinheiro. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, deixa o joinha e vai conhecer o canal da Gotinha, gente. É uma casa, tipo, estudante, tá? É, uma casa jovem, estudante, moderna. Adorei. Então, vai lá conhecer o canal dela e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.